As negociações indiretas para uma trégua em Gaza foram retomadas neste sábado em plena guerra. Um alto funcionário do movimento islamista palestino afirmou que o Hamas enviou uma delegação ao Cairo para se reunir com funcionários da inteligência egípcia e ser informado sobre os progressos da rodada de negociações de cessar-fogo. Mas este responsável disse à AFP, sob condição de anonimato, que isso não significa que irão participar das negociações. Os mediadores Estados Unidos, Egito e Catar tentam há meses acabar com o conflito. A Casa Branca disse na sexta-feira que foram feitos progressos, mas persiste a discordância sobre a presença permanente de tropas israelenses na fronteira entre Gaza e Egito. O alto funcionário do Hamas indicou que o grupo vai insistir na necessidade de retirar todas as tropas israelenses de Gaza e apelou pela aplicação do Plano Biden. A proposta apresentada pelo presidente americano em maio contempla uma trégua de seis semanas, a retirada das forças israelenses e a libertação de reféns. Enquanto isso, os combates não param. Correspondentes da AFP e fontes da Defesa Civil relataram constantes disparos de artilharia e bombardeios em todo o território neste sábado.